Olha só, nas primeiras horas em que o aplicativo do auxílio emergencial ficou disponível, foram feitos 13 milhões de cadastros, segundo a Caixa Econômica Federal. Assim que os recursos forem depositados, os trabalhadores poderão fazer transferências e pagamentos. O presidente da Caixa explicou que os saques terão um cronograma ainda a ser definido para evitar aglomerações. Você tem o direito de dinheiro na sua conta. Você pode realizar docs e pagamentos e gastar todo esse dinheiro. Não, eu quero pegar o dinheiro numa agência ou num terminal de ATM. Aí nós vamos sim organizar. Vocês imaginem, no dia que a gente realizar o pagamento, se 20, 30 milhões de pessoas forem juntas às agências e lotéricas. É um colapso. Então, nós não vamos permitir isso.